Você sabe o que Salah, Real Madrid, Liverpool e Champions League têm em comum? Não? Então vem comigo que eu te explico. A final da Champions League está chegando e você pode estar pensando que o Salah, Liverpool e Real Madrid têm em comum nessa decisão da Liga dos Campeões. Bom, essa não é a primeira vez que ambos se enfrentam numa final desta competição. Na temporada de 2017 e 2018, o Liverpool e Real Madrid fizeram a decisão da Champions League e os merengues levaram a melhor pelo placar de 3 a 1. No entanto, aquela final ficou marcada pela famosa entrada de Sérgio Ramos em Mohamed Salah. Na época, o atacante estava em sua primeira temporada pelos Reds, vivia um grande momento e na sua primeira disputa de bola, o zagueiro do Real Madrid deu uma espécie de golpe de judô no craque. E imediatamente, o atacante da equipe inglesa deixou o campo lesionado. Depois da saída de Salah, o Liverpool se perdeu em campo, não encontrou mais soluções dentro de jogo e o Real Madrid, comandado por Cristiano Ronaldo, atropelou os ingleses e venceu pelo placar de 3 a 1. Depois de 4 anos, os egípcios e os Reds voltam a se enfrentar numa final de Liga dos Campeões. As coisas mudaram nas duas equipes, mas ao que tudo indica, a sede de vingança de Salah ainda está viva. Antes mesmo das semifinais da Champions League se definirem, Salah deixou claro que gostaria de enfrentar o Real Madrid na decisão do torneio. De fato, após os jogos, isso aconteceu e ele já deu diversas diretas dizendo que a final vai ser diferente desta vez. Ainda não é possível saber se Salah e o Liverpool vão se vingar do Real Madrid. Mas enquanto isso, o Sportbus observa de perto toda essa novela entre os três personagens na Champions League. Então é isso galera, o vídeo de hoje termina por aqui, eu espero vocês numa próxima. Não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir o Sportbus. Tchau, tchau!